Começa nesta sexta-feira o saque imediato do FGTS para os nascidos em abril e maio. Os trabalhadores têm direito a realizar saques de até R$ 500,00 de cada conta ativa ou inativa. A Caixa Econômica acredita alcançar cerca de 8,8 milhões de pessoas nesta fase dos saques e prepara atendimento especial para amanhã e para a próxima segunda-feira. As agências que abrem às 8 da manhã fecharão uma hora depois, já as que abrem às 9, 10 e 11 abrirão uma hora antes. Os trabalhadores poderão retirar seu dinheiro no autoatendimento da Caixa, Casas Lotéricas e nos correspondentes a esse Caixa Aqui.